Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo aqui então, eu vou mostrar pra vocês todas as mudanças do mapa aqui dessa nova temporada, no caso, a quarta temporada do capítulo 2. E olhem só, eu já estou aqui no Parque Agradável, porque esse local mudou bastante agora nessa temporada. Na verdade, não se chama mais Parque Agradável, eu esqueci agora o nome novo desse local, mas mudou de nome, tá ligado? E enfim, o nome não interessa muito, o que importa mesmo é as mudanças aqui no local. Olhem só, novamente agora abriu aqui o campo de futebol e você pode encontrar um helicóptero aqui embaixo. E sim, manos, agora as capangas voltaram aqui no Parque Agradável. Só que não são aqueles capangas comum, né, sombra que estavam no mapa na temporada passada, ou capangas espectro. Agora, são esses capangas aqui, ó, que tem essa aparência aqui do Doutor Destino, tá ligado? E sim, o Doutor Destino é um chefão que está aqui no Parque Agradável. Olhem só, nessa partida aqui, né, que eu entrei pra fazer o teste, o Doutor Destino estava exatamente aqui, ó, do lado do helicóptero. Por isso, eu não sei dizer pra você se o Doutor Destino, ele fica sempre aqui embaixo do campo de futebol, né, aqui nessa área da cidade, ou ele fica espalhado aleatoriamente aqui pelo Parque Agradável. Mas nesse caso, eu acabei encontrando ele aqui do lado do helicóptero, e dá pra diferenciar bastante ele dos capangas, já que ele é bem maior. E o resto aqui das casas do Parque Agradável praticamente não mudou nada, tá? As casas continuam as mesmas, só que agora, pra você entrar aqui na porta das casas, você tem que passar pelo scanner de identidade, tá? E você encontra, né, cabine telefônica bem aqui no centro do Parque Agradável. É só você vir aqui, né, se disfarçar e pronto, os capangas já não vão te encher mais o saco. A única casa que mudou na cidade, basicamente, é essa casa aqui do fundo, né, como dá pra notar, ela agora virou um castelo, tá ligado? Tá muito maior do que antes, você encontra muito mais loot aqui nessa casa, e aqui em cima, né, como dá pra ver, tem as bandeiras do Doutor Destino também. E aqui no centro da cidade, agora também tem uma estátua dele, que eu sinceramente achei muito, muito bacana, de verdade. Então tá aqui uma novidade muito interessante agora do mapa dessa temporada, Parque Agradável mudou de nome, o campo de futebol abriu novamente, tem capanga, tem chefe, tem helicóptero, e agora que eu toquei no assunto de chefe, né, um detalhe muito importante é que os chefes da antiga temporada foram removidos do mapa. Olhem só, aqui na Autoridade, antes eu caí, né, pra fazer o teste, e aqui, de fato, você não encontra mais a Julis, essa chefe já foi removida desse local, e você também não encontra mais os capangas sombra, tá? Ou seja, agora aqui no centro do mapa, na Autoridade, virou um local, né, comum, dá pra dizer assim. Eu não fiz o teste na Toca do Gato, e nem na Fortilha, mas eu acredito, né, que os capangas e os chefes foram removidos aí desses locais também. E como dá pra ver espalhado agora pelo mapa inteiro, vocês podem encontrar esses painéis solares, né, vou dizer assim, aqui das indústrias Stark, né, do Homem de Ferro, tá ligado? Eu não tenho certeza, né, se é um painel solar, mas eu acredito que sim, então tá aí uma novidade interessante, vocês podem encontrar muitos desses painéis espalhados pelo mapa, talvez vai ter relação com algum desafio que vai ser liberado ao longo dessa temporada. E olhem só, eu vi um local antes, né, que agora eu perdi de vista, que também é um novo local dessa temporada, aqui em cima, homens, em cima dessa montanha, agora vocês podem encontrar esse novo local, entre aspas, porque não é um local, né, são robôs, né, que chegaram no mapa, dá pra dizer assim, robôs sentinelas gigantes, tá? Aqui todos esses robôs estão destruídos, olhem só, braço, corpo, né, tudo desfeito, os robôs, né, totalmente destruídos, esse local, se eu não me engano, se chama Cemitério dos Sentinelas, então tá aí, né, um novo ponto de referência, agora, né, no mapa dessa temporada, você pode cair aqui e dar uma explorada também. E esse local não tem nenhum chefe, eu caí aqui antes e eu não encontrei nem capanga, nem chefe, talvez eu não explorei muito bem, mas eu acho que nesse local não tem capanga também, tá ligado? Aqui no sul do mapa, mano, perto do Pântano Gloop, também teve algumas mudanças, você ainda pode encontrar por aqui a Fortilha, mas não tem mais manos da Plataforma Pencil, ou seja, nessa temporada, a Plataforma Pencil foi removida do mapa do Fortnite, mas como dá pra ver, a Fortilha também sofreu algumas mudanças, então se você quiser cair aqui na Fortilha, agora, né, como dá pra ver, o local mudou um pouco, né, então quem sabe tem um loot não um pouco diferenciado, você pode explorar aqui também. Outra mudança que eu percebi no mapa é essa casa aqui, aparentemente é uma novidade do mapa, e se essa casa tava na antiga temporada, não tinha esse guindache aqui, né, com certeza, ou seja, foi uma outra mudança, né, que aconteceu no mapa aqui nessa temporada, então tá aqui, né, uma novidade aqui do mapa pra você poder explorar, e esse local, né, pra quem não sabe, fica bem do ladinho aqui do Lítero Olímpico. E vocês vão perceber que na primeira partida de vocês nessa temporada, no norte do mapa vai ter uma pequena ilha em cinza, ou seja, né, pra gente explorar esse novo ponto de referência, que eu vou mostrar agora pra vocês. Essa ilha fica aqui no norte do mapa, perto do Penhasco Praiano, como dá pra ver, não tem nada demais, né, por aqui, tem um barracão, né, não tem muito loot não, né, mas enfim, tá aí, né, um outro local que você pode explorar nessa temporada, e aqui, se eu não me engano, né, ficava o iate do Deadpool, ou seja, o iate também foi removido do mapa aqui nessa temporada 4 do capítulo 2. E o resto do mapa, mano, eu dei uma explorada e não mudou tanto assim, eu realmente só encontrei um chefe, né, e capangas aqui em local fixo no mapa, que aqui no parque é agradável, tá? Mas olhem só, vocês vão notar que agora, em todas as partidas, vão cair vários coinjetes pelo mapa, assim como esse aqui, que quando eles caem, né, em certo local aleatório, saem vários robozinhos, tá ligado, que são como capangas, e eles podem te matar. E nesses locais você encontra bastante loot também, né, como dá pra ver aqui, olhem só esse baú, que você consegue, né, muito loot. Então, tipo assim, você vai perceber que quando você entrar no ônibus de batalha, vai sobrevoar, né, do ônibus vários coinjetes, e eles vão cair em locais aleatórios do mapa. Nesse caso aqui, né, caiu bem do lado do parque agradável, mas eles não caem em locais fixos, tá? Como eu disse, eles caem em locais aleatórios. E aqui você encontra vários loots, sai também uma fumaça cinza, né, do coinjet, pra você localizar mais fácil, e aqui também tem vários robôs e drones que podem te causar dano, tá ligado? Então, toma cuidado, né, esses capangas aqui são bem fortes até, essas armas, na verdade, causam bastante dano. Então tá aí um detalhe importantíssimo, também uma novidade, né, aí do mapa nessa temporada, um loot extra, pra você poder coletar aí na sua partida. E por fim, gurizada, a última mudança que eu percebi no mapa, eu não tenho certeza, né, se é uma novidade do mapa dessa temporada, mas eu acho que sim, é que vocês podem encontrar, principalmente no norte da ilha, várias casas parcialmente destruídas, como essas aqui, tá ligado? Olhem só, metade da casa destruída, essa aqui tá praticamente toda destruída, e dá pra ver que logo aqui do lado, nessa montanha, tem algumas pedras que caíram. Então, eu acredito que teve uma espécie de tremor, né, na ilha do jogo, que causou a queda de algumas coisas, e destruições de algumas casas também. Como eu disse, eu não tenho certeza se isso aqui já tava no mapa na antiga temporada, mas eu acho que não, porque eu sinceramente não lembro disso. Então tá aí, né, uma novidade também, né, pelo jeito, teve um tremor na ilha, que causou algumas destruições. Então, vocês podem notar algumas casas que vão estar destruídas ao redor da ilha do jogo, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, deixem embaixo nos comentários, se você percebeu outra mudança no mapa que eu acabei esquecendo de comentar nesse vídeo, com certeza vai ser muito importante, aí eu comento, né, sobre isso no vídeo mais tarde aqui no canal, ok? E já deixem embaixo nos comentários se você gostou das mudanças no mapa nessa temporada, se você gostou do chefe, né, do Doutor Destino, dos novos capangas, e o que você achou também dos Quinjetes, que é uma novidade no mapa nessa temporada, vários Quinjetes, né, pousam na ilha em cada partida, se você gostou ou não dessa novidade aí. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, aí nas mudanças do mapa dessa temporada, para todo mundo ficar ciente, aí das novidades no jogo nessa temporada 4, do capítulo 2. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti